Ai ai, hoje é mais um dia de quarentena, né? E eu como uma batata, já tenho todos os meus planos, porque hoje vai ser um dia produtivo. Eu acabei de acordar aqui, coloquei um tênis só pra não ficar andando descalço pela casa, mas hoje eu vou ficar aqui com meu pijaminha de princesa, afinal eu sou uma princesa batata, né? Dois beijos. E bom, eu primeiro vou me lavar, né? Porque eu não quero ficar pod aqui, senão nem mesmo as baratas que estão aqui na minha casa vão me aguentar, né? Porque eu não posso sair lá fora. Tomar um banho aqui, eu vou tomar banho de pijama mesmo, porque eu sou uma batata de última geração, vocês não tem ideia. Eu sou muito... sou muito moderna, eu sou uma batata moderna, que eu faço as minhas necessidades com aquele punzinho de batata, desculpa, gente, desculpa. Mas eu preciso falar, né? É que a gente é muito íntimo aqui, eu tô tendo uma rotina com vocês, então eu posso falar dessas coisas com vocês. Deixa eu ver como eu tô hoje aqui no meu espelho. Nossa, como eu sou linda, né? Pelo amor de Deus, né? Existe batata mais linda que eu. Não, sério, sério, sem condições, sem condições. Agora, eu já quero me livrar daquelas tarefas online, porque eu não... eu não mereço isso. Deixa eu pegar aqui o meu livrinho de matemática, deixa eu fazer as contas aqui. É... 1 mais 1 é 11. 2 mais 2? 3. Acertou. 2 mais 2 é 22. Acertou. 4 vezes 7, não sei. Tá, garanti um 9 aqui já, porque eu não sabia uma, né? Mas eu sou uma batata inteligente. Confia em mim, confia em mim que eu vou ser alguma coisa na minha vida. Agora, deixa eu pensar. Acho que eu tô com fome, né? Eu acho que eu já vou lá pra baixo comer, porque eu estou com uma fome daquelas que o bucho tá vazio. O bucho tá vazio hoje. O que que eu vou querer aqui? Eu acho que eu vou tomar um cafezinho. Tem um cafezinho aqui. Descafei nada normal. Um café normal aqui. Ai, eu amo cafezinho. Beleza, eu vou sentar aqui na mesa. Ai, eu me sinto tão sozinha. Nossa, já tomei fome num Gucci, sabe? É aquela coisa que tu toma, assim, e vai direto pra barriga. Agora, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu vou assistir. Ah, mas eu vou assistir TV. Deixa eu ver aqui o que que tá passando. Ah, tá legal. Tá passando aqui Despacito. Eu vou assistir Despacito. Despacito! Arrasa! Nossa, quer saber? Eu vou dançar aqui com o Despacito. Pelo amor de Deus. Nossa, eu sou fã dele, do Despacito. Amei, amei, amei. Tá, agora, deixa eu voltar lá em cima pra ver o que que eu tenho mais pra fazer. É que no meu quarto, eu já tô com as roupas tudo dobradas, porque eu sou muito, muito organizada, né, meninas? Eu sou extremamente organizada. Tive uma ideia do que eu posso fazer. Eu vou gravar um TikTok, porque como eu falei, eu sou uma batata moderna. Então, eu sempre gravo TikToks e tô sempre nas minhas redes sociais. Deixa eu ver onde é que eu posso largar o meu celular para gravar. Vou largar aqui na mesinha. Deixa eu pegar o meu celular. Aqui. Larguei, larguei. Agora, eu vou dançar aqui. Deixa eu vir uma pra trás, beleza. Deixa eu ver que dancinha eu vou dançar. Essa aqui. Pronto. Um, dois, três e... Arrasei. Arrasei, arrasei demais, arrasei demais. Deixa eu pegar aqui o meu celular. Já vou postar, né, pra todo mundo ficar sabendo. Hashtag quarentena. Hashtag quarentena. Hashtag batata. Pronto. Tomara que eu vá para o For You, né, meninas? Ah, acho que eu vou tirar uma selfie para o meu segue potatoes do Instagram. Que eles são muito meus fãs. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Ah, aqui da janela. Pá. Nossa, arrasei nesse close. Preciso de mais uma aqui, ó. Pá. Aí, agora uma aqui, ó. Sentadinha aqui, ó. Nesse puff. Pá. Bem quarentena, né? Deixa eu botar a hashtag quarentena. Hashtag em casa. Hashtag dia produtivo. Pronto. Tudo postadinho, tudo em conta. Agora. Eu acho que eu vou fazer o meu almoço, é. Porque o tempo passa mais rápido aqui. Porque a gente se diverte, a gente se entretém, né? Deixa eu ver meu peixe. Morri. Ixi, acho que meu peixe morreu ali. Nunca mais cuidei dele. Eu acho que eu nunca mais cuidei dele, coitado. Deixa eu ver se tem alguma coisa na geladeira. Finge que eu estou pegando alguma coisa na geladeira, tá bom, meninas? Aqui, eu vou pegar aqui essa carne. Vou assá-la aqui. Continuem fingindo que eu estou fazendo alguma coisa. Vou assar aqui. Pronto. Vamos esperar um pouquinho, né? Que tá fazendo ali a carne. Arrasei. Tá. Pronto. Agora eu vou largar aqui na mesa. Continuem fingindo que eu estou fazendo alguma coisa. Colocar aqui na mesa. Pronto. A carne tá pronta. E agora eu vou fazer uma batida. Deixa eu ver. Suco de laranja, né? Porque eu sou saudável. Nossa. Peguei uma referência aqui maravilhosa. Miss Potato Head e Orange Juice. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu, né, meninas? Vou sentar aqui pra comer. Vou comer minha carne, né? Finjam que eu estou comendo, meninas. Agora eu vou tomar o meu suco de laranja. Pronto. Nossa, já enfiei tudo pro bucho. Só que agora, né? Agora a gente tem que perder isso tudo. Agora eu vou lá pra minha academia interna. Porque eu sou muito chique, né? E eu vou me exercitar um pouquinho, né? Pra eu não ficar acima do peso. Eu vou ligar a TV. De ver, deixar aqui do espacito, né? Eu vou sentar aqui nessas barras. Ai, eu não consigo sentar nessas barras. Fiz de que eu estou sentada aqui fazendo os exercícios, né, meninas? Eu estou viciada em falar, né, meninas? Porque eu sou uma batata moderna. Vocês não têm ideia. É assim mesmo. Tá, já fiz exercício aqui, né? Como vocês viram. Vocês viram. Vocês estão de prova. Eu não consigo pegar os pesos. Isso é muito forte para minhas mãos de batata. Agora eu vou na esteira. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito rápido. Estou fora de forma. Nosso dia está lindo hoje. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu acho que estou muito sedentária para esse tipo de exercício. Ai, corre. Ai, corre. Tá. Pronto. Pelo menos tem a minha academia. Ah, verdade. Vou fazer a minha meditação matinal aqui, ó. Na verdade, hoje vai ser tarde now. Porque já não é tão de manhã. Enfim. Que é assim. A gente vem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, eu não sei qual é. Meu Deus do céu. Tá. É isso aqui. Beleza. Vai ser esse aqui. É assim. A minha meditação aqui do meu yoga funciona assim. Você faz. Amenô. 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 Latire. Latire amenô. Amenô. Latire. Agora eu faço isso aqui. Amenô. E latire. Amenô. E latire. Deixa eu botar aqui, ó. Amenô. Latire. Pronto. Essa é a minha meditação de todos os dias, né? Agora eu estou me sentindo já revigorada para continuar o meu dia. Bom. Ah, eu vou tocar. Eu acho que minha coisinha aqui. Minha bateria. Tu, 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 tê, tu, tê, 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 tê. Pronto. Toquei. Já é o suficiente por hoje. Como vocês podem ver, eu tenho vários talentos, né? Eu tenho vários talentos. Que o meu talento é todos Porque eu sou uma batata moderna Hashtag batata moderna aí nos comentários, meninas Porque eu sou muito moderna, né? Tá, deixa eu desligar isso aqui Que eu não posso ficar gastando luz Afinal, eu que pago, né? Eu que pago as contas aqui Porque eu sou independente, né? Mas uma qualidade minha, eu sou independente Eu vou vir aqui na sacada Pra eu respirar um pouco de ar Ai, meu Deus, tomara que eu não seja contaminada Não, mas pode ir pra fora aqui um pouquinho sim Aqui na sacada de boa Deixa eu ver o que que tem aqui Eu acho que eu vou pegar meu violão Aqui, ó, pra ficar tocando na varanda Pros vizinhos pegarem ódio de mim E quererem me expulsarem do bairro Pelo barulho Porque é assim que eu funciono, né? Ai, arrasei, arrasei aqui, ó Ai, melhor eu parar antes que aquela vizinha Que tem aquela vizinha barraqueira aqui Meu Deus, ela me vê Ela é capaz de já querer me esganar, né? Deixa eu... Ai, meu Deus, eu fechei a porta na minha cara Nossa, eu sou muito burra Aqui, pronto Prontinho Acho que eu tenho que desligar a TV lá de baixo, né? Pra não gastar luz também, né? Nossa, eu consegui fazer tudo hoje rapidinho Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo Turn, ó, pronto Ai, ai, acho que hoje meu dia foi bem produtivo Ai, queria comer um sorvete, mas eu acabei de malhar Então eu não quero Ai, meu Deus Eu acho que eu vou tocar um pouco de piano Que eu estou aqui fazendo uma nova música Em parceria com a minha amiguinha lá Que eu acho que vocês devem conhecer Me se panda, né? É a música... Desculpa, desculpa, eu sei Eu tenho uma voz horrível Eu não sirvo pra isso Esse é o meu único destalento que eu não tenho Que é cantar Mas tudo bem, tudo bem Eu vou escovar as minhas dentes Ai, eu não tenho pia Esqueci, então eu não vou não Eu não vou escovar as minhas dentes não, meninas Ai, ai O que tem mais pra eu fazer aqui? Acho que eu vou jogar um pouquinho de Roblox Aqui, o que eu vou jogar hoje? Vou jogar um Frida Facility Vou jogar um Frida Facility Finja o que eu estou jogando, né, meninas? Estou jogando aqui um Frida Facility Estou jogando aqui, bem plena Pronto, 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 pronto E agora, como eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer hoje Porque eu fui muito rápida Porque eu acordei com muitas energias Já fiz uma meditação Já postei fotos Já fiz TikTok Agora eu posso ficar aqui de boa Vendo Netflix Porque eu tenho várias séries pra colocar em dia Na verdade, hoje eu nem sei que série que eu vou assistir Tem tantas que eu gosto Acho que eu vou assistir Stranger Things PLL O que mais que eu gosto de assistir? Riverdale Porque eu sou uma batata moderna E agora eu vou ficar aqui deitadinha Bem plena Deixa eu deitar aqui, ó Pronto, vou sentar aqui na minha cama Ficar de boa assistindo minha Netflix E é Essa é a minha rotina diária Agora eu vou ficar fazendo vários nadas assim, né Mas Esse foi um pouco da minha rotina, né Se vocês aí gostaram Vocês que estão me assistindo, né Porque eu sou muito famosa, né Eu sou Sou uma batata Vocês têm que deixar o like E se inscrever aqui no canal da Natasha Porque Ela vai ficar muito feliz Se vocês se inscreverem, sabe Se tornem pandinhos E tchau Dois beijos Na batata de vocês E tchau